Bom, pela música já deu pra perceber que não estamos numa prova brasileira? O Vamos Correr mostra a partir de agora como foi a meia maratona de Buenos Aires na Argentina. Pro amigo corredor ter uma ideia, sinta o clima na largada. Vamos Correr, vamos Correr. Vamos Correr, vamos Correr. Vamos Correr, vamos Correr. Vamos Correr, vamos Correr. Toda essa festa foi recompensada. Segundo a organização, a meia maratona de 2010 foi a maior de toda a história das corridas dessa distância na Argentina. Com 10 mil inscritos e quase 3 mil colaboradores, a prova começou no embargo da Avenida Figueroa Alcorta e foi até a zona central, onde os atletas fariam a volta. Um pelotão de 8 atletas se desgarrou dos demais e o que se viu nos primeiros quilômetros foi uma intensa troca de lideranças com a paisagem urbana formando o cenário da corrida. Avenida, Avenida Nueve de Julio, Obelisco, cartões postais da capital argentina ficando para trás. A cada 3 quilômetros, shows de música para animar os corredores. Quase na metade da prova, Matias Schiel, número 4 e Jorge Mérida, número 8, polarizaram a disputa. A partir daí, Mérida escapou justamente em um dos trechos de subida e colocou vantagem para o segundo colocado já na autopista. Na reidratação, o líder preferiu jogar água nas pernas ao invés de bebê-la. Nos últimos quilômetros, mesmo mostrando sinais de grande esforço, Mérida aguentou firme na ponta e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar com o tempo de 1 hora, 4 minutos e 48 segundos. Melhor marca da carreira do atleta de 29 anos. Ayer, praticamente, não dormi. Estava na cama, a cabeça dava a volta, dava a volta. E, bueno, mas me levantei, me senti bem, entrei em calor e eu sentia que algo bom ia passar, por como estavam minhas pernas, por como me sentia. E, bueno, se foi dando a carreira, até que, num momento, tive que tomar uma decisão, ir ao frente e correr, praticamente, só 10 quilômetros. O brasileiro mais bem colocado foi o caioca Leonardo Júnior da Silva, que vive na Argentina e terminou em 11º no geral. Entre as mulheres, Rosa Godoy, a melhor atleta fundista da Argentina nos últimos tempos, ganhou com folga. Uma hora, 15 minutos e 16 segundos. A melhor brasileira foi Elenir Stropper, em 10º lugar. Agora, atletas de todo o mundo entram em contagem regressiva para a Maratona de Buenos Aires, marcada para o dia 10 de outubro.